A partir de domingo, a segurança no Rio de Janeiro vai ser reforçada. A medida é para proteger os chefes de Estado que vão participar da Rio Mais 20. Nos aeroportos do Rio de Janeiro, aumenta a cada dia o fluxo de passageiros que chegam para a conferência Rio Mais 20. Gente vinda de várias partes do Brasil e do mundo. De Brasília. Sou de São Paulo. Do Chile. Na próxima semana, será a vez dos chefes de Estado desembarcarem na cidade para negociar ações de governo por um mundo mais sustentável. E as medidas de segurança planejadas há meses para garantir a normalidade durante o evento já estão sendo implantadas em várias frentes. No setor aéreo, o céu da capital fluminense já está dividido em setores monitorados 24 horas por dia. A partir de domingo, aumenta a área de restrição para voos. Na zona sul carioca, local de hospedagem de grande parte das comitivas internacionais e no espaço aéreo do evento da ONU, somente vão poder sobrevoar aeronaves militares de segurança pública e de serviços médicos. É nessa sala do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea que estão concentradas todas as operações de controle durante a conferência Rio Mais 20. Aqui nesses painéis, é possível conferir em tempo real as condições climáticas e o posicionamento das aeronaves em voo e estacionadas nos aeroportos brasileiros. E em caso de defesa do controle do espaço aéreo, a Força Aérea Brasileira está pronta para agir com rapidez, com aviões de alta performance e armamento. Todos os chefes de Estado, a nossa previsão é de recebê-los na base aérea do Galeão com um esquema de segurança bastante alto, de forma que o chefe de Estado possa chegar na base aérea, ser recebido, transladado até o Rio Centro ou ao seu hotel de forma tranquila, segura e transparente para a operação do aeroporto. Todo o planejamento foi feito para que durante a Rio Mais 20 não haja atraso nos voos. Em terra, o mesmo rigor com a segurança. Militares do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil, da Polícia Estadual e da Guarda Municipal intensificaram a patrulha nas ruas dos principais pontos turísticos da cidade e nos arredores da Rio Mais 20. Eu acho que está tudo muito bem tratado, muito bem equacionado. Lógico, temos que ficar alerta sempre numa conferência desse porte que atrai tanta atenção do mundo inteiro e atenção em geral positiva, mas sempre pode ter uma outra dificuldade. Mas eu estou bastante tranquilo. Segurança a olhos vistos, que agrada moradores e visitantes. É bom, né? O cidadão se sente seguro, se sente mais livre, mais à vontade para conhecer a cidade. Você tem uma sensação muito maior de segurança, é mais agradável. Se o carro de polícia toda hora passando, o exército, olha ali, está vendo? Tem umas três ali, a Marinha aqui, dá uma sensação maior de segurança. É sinal que eles estão trabalhando. Seguro para nós, né? Vamos ver com a minha mãe aqui. Vamos lá.